Oi, gente, como vai vocês? Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o vlog de produção, gente, desse jogo de conzinha náte. Já temos aqui as várias peças, só tá faltando a videoaula da passadeira, tá bom, meus amores? Mas eu estou fazendo esse daqui pra mim saber com quantos motivos eu vou precisar fazer ali, né? Então, hoje eu trouxe pra vocês essa base, já adiantando pra vocês que eu usei o cru ali da ponta firme e usei o verão da barroco e o militar da ponta firme. Esse cru aí foi fio 8, então, gente, aí já tem 284 gramas só de base, tá bom, gente? Aí eu estou pretendendo usar o terracota ali da ponta firme, o salmão do Aero Roma e esse laranja escuro que já tem mais de ano que ele tá aqui no meu ateliê, tá, gente? Mas pode ser que no meio do caminho eu mude de ideia e troque alguma das cores, né? Porque a gente crocheteira assim, né? A gente vai produzindo, pensando na próxima cor e às vezes a gente resolve mudar, certo? Então, fique aí comigo que vocês vão ver esse lindo vlog desse jogo de conzinha aqui comigo, tá? E vou estar fazendo informações pra vocês, porque eu estou pretendendo fazer jogo de conzinha pra kit revenda mas primeiro eu vou produzir esse daí e depois eu vou voltar falando com vocês por quanto que eu vou vender, se vai dar pra vender no meu kit revenda então eu venho convidar vocês, se não for inscrito no meu canal, já se inscrever ativar as notificações em toda, pra toda vez que eu lançar uma videoaula ou toda vez que eu lançar um vlog, vocês sejam notificados, tá bom? Porque às vezes o YouTube não notifica as pessoas não, mas vocês se inscrevendo em todas às vezes o YouTube indica, tá? Então, antes de eu ir lá produzir, eu quero indicar pra vocês uma membra aqui do nosso canal que é a nossa amada amiga Itala, tá gente? Ela faz também kits revenda, ela já é monetizada eu vou deixar a fotinha do canal dela passando aqui na tela e pedir que se puder vocês irem lá no canal dela, assistam uns videozinhos dizer que viu aqui pelo canal da Grazi que vocês vão estar ajudando bastante o nosso canal a crescer aqui, tá bom, gente? E pra vocês que gostam desse conteúdo que ainda não deixou aquele like deixa aquele like agora, tá? Porque não custa nada, tá, meus amores? Vocês não pagam nada por esse likezinho mas ele ajuda muito no conteúdo do meu canal caso no final do vídeo vocês não gostem, né? Então vocês podem deixar o dislike também, tá bom, meus amores? Mas vai que no final do vídeo vocês esqueçam então já deixa logo o like agora aquele like garantido aqui no canal, tá bom? E não se esqueça de ir lá no canal da minha membra agora bora lá produzir que pra vocês vai ser num piscar de olho pra mim não vai não, tá? Porque hoje já é terça-feira é 30 de abril, né? véspera de feriado e aí vamos ver quanto tempo que eu vou e ah, já é 5 horas da tarde, tá bom? Vamos ver quanto tempo que eu vou gastar pra produzir esse jogo de passadeira bora produzir, gente! Bora, Bill! Voltei, gente! Hoje já são dia 2, né? Comecei essa base aí quando eu vim falar com vocês foi no dia 30, né? E hoje já são dia 2 porém eu já terminei esse jogo e já tô fazendo outras coisas só que eu vim agora são 5h35 da manhã aqui, ó 5h35 da manhã e eu estou gravando esse vlog aqui pra vocês pra tá liberando hoje ainda é 9 horas da manhã tá bom? Gente, esse jogo ficou mega mas mega econômico vocês acreditam que 1,26kg eu consegui fazer esse jogo de passadeira levando-se em conta que o fio que eu usei ali foi o fio 8 na base então é muito mas muito econômico mesmo vou mostrar pra vocês o material que sobrou sobrou aqui o o cru eu usei um novelado desse aqui no fio 8 deu pra fazer aquela a base ali e já deu pra mim começar essa base aqui também tá bom, gente? que fica aqui pra poder terminar aí eu vim com o terracota eu não tinha pesado ele antes de começar, né? mas o tanto que sobrou que dá pra mim fazer mais um jogo e ainda sobra que eu vou mostrar aqui pra vocês ó, o terracota lá da ponta firme tanto o cru quanto o terracota são da ponta firme barbante de qualidade barbante direto de fábrica eles estão na promoção lá fazendo pro DD19 o DD35 eles estão com promoção de frete grátis então vocês entram em contato lá com eles e fala que você viu aqui no canal da Grazi vou poder ajudar o canal da Grazi aqui com eles lá na nossa parceria da ponta firme né, gente? e eu como mostrei pra vocês também que eu usei aqui foi o salmão gente que era do Aero Home ainda me sobrou bastante ainda ali eu gastei foi 200 gramas porque aqui ainda me sobrou 400 gramas tá bom, gente? eu pensei descontando o o cone né e o que me sobrou do laranja escuro foi só isso então daria pra mim fazer um outro se eu invertesse o salmão pelo o laranja colocaria o laranja no lugar do salmão e no lugar do 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 laranja colocar o salmão porque mesmo que sobrou 400 gramas eu tenho um outro quilo fechado né, mas eu creio que as 400 gramas daria porque me sobrou aqui, gente foram 254 gramas então, ou seja eu 400 gramas daria pra fazer então, né no caso mostrei as cores pra vocês e vou estar abrindo agora as peças aqui e mostrando direitinho pra vocês tá bom? pronto aí está os dois tapetes pra vocês, gente se vocês quiserem tirar aquele print né pra poder mandar pras clientes de vocês agora é o momento dos tapetes né pra ficar mais fácil pra mostrar os detalhes pra vocês eu trouxe os dois tapetes e depois eu vou estar trazendo a passadeira meus amores eu usei aqui foi a cor a cor vim com a cor verão depois da cor verão ali eu vim com o verde militar lá da ponta firme passei três carreiras no cru fio 8 depois eu vim com quatro carreiras no terra cota né lá da ponta firme fio 6 depois eu vim com duas carreiras no salmão no fio 6 também e fiz o biquinho ali no fio 6 que é o laranja que eu tinha mostrado pra vocês que era lá da FFA que já tem mais de ano né janeiro ele fez um ano que tá aqui no meu ateliê e aí gente olha só vocês tiram a print mandam pra cliente vocês falando que vocês conseguem fazer parecido porque nem eu consigo fazer igual porque como eu não tenho mais barbante desse barbante só veio esse mesmo tava guardado aí eu não sabia como usar agora arranjou uma combinação maravilhosa mas não tenho como fazer de novo meus amores eu vou tá trazendo a videoaula do tapete repaginado pra vocês quando meu tripé chegou porque muita gente tá gostando da aula mas algumas pessoas que é iniciante tem dificuldade pra poder ver o fazendo né que quer ver a minha mão fazendo né pra ficar mais fácil pra quem é iniciante então eu vou trazer o Nath repaginado mas por que graças do Nath repaginado o pedileque ali que eu fiz do Nath é com três igual a base de lequinho normal né e esse daí foi igual a videoaula aqui do meu canal né que aí eu vou deixar aqui linkado aqui embaixo só o link da base né que eu fiz aí eu vou deixar linkado aqui vou deixar também linkado o vídeo do tapete que eu fiz aqui que é o tapete Nath né e aí lá eu fiz com três fechando um ponto de cada vez ali eu fiz dois pontos né fechando os dois juntos ao mesmo tempo igual na videoaula da base né vou deixar na descrição do vídeo pra vocês ir lá se vocês não viram ainda ir lá ver e outra gente eu trouxe uma mudança aqui no bico na videoaula gente eu fiz o bico diferente aqui eu fazia cinco pontos alto e um ponto leque cinco pontos alto e um ponto leque aqui eu fiz diferente fiz igual o suplá tielle tá se vocês ainda não viram o meu suplá tielle que eu trouxe pra vocês a homenagem a minha membra vocês vão lá ver também o suplá tielle que ficou muito econômico eu aqui fiz diferente fiz tudo em ponto leque porém tinha que ser pá tá bom meus amores aí pra dar certo aqui eu fiz ali com doze lequezinho né e com a medida e fiz com dez carreiras na videoaula eu faço com onze aqui eu fiz com dez carreiras e que que acontece eu fui fazendo assim eu fazia um leque pulava quatro pontos fazia outro leque aí pra dar certo eu tinha que fazer quatro lugares assim ó um dois três quatro lugares com três pulando três pontos aí eu fiz assim na ponta aqui eu pulei três pontos e lá na outra três aqui e três aqui e na outra ponta eu pulei três lá e três lá e do outro lado e o restante tudo com quatro então dá certinho o bico tá gente é uma quantidade de pá né aí eu fiz o bico igualzinho da videoaula normal mesmo mas porém é só é só a alteração que eu fiz aqui aí ele ficou mais econômico tá bom gente esse tapete ficou com sessenta e oito centímetros por cinquenta de largura e ficou pesando duzentos e sessenta e cinco gramas gente é não duzentos e cinquenta e seis gramas levando em conta que eu usei fio oito também o o pazinho ficou com quinhentos e trinta e seis gramas tá bom gente me diz aí o que vocês acharam aí dessa dessa combinação maravilhosa que eu trouxe aí pra vocês se vocês estão gostando já deixa o like aí que agora eu vou trazer a passadeira pra vocês e vou dizer pra vocês a quando que eu vou vender no kit revenda tá bom gente se caso vocês se interesse para o kit revenda fique aqui comigo que eu vou dizer pra vocês como que vai ser o meu kit revenda tá bom pronto meus amores trouxe já juntinho aí pra vocês tirar aquele print e mandar pras clientes de vocês porque um jogo de passadeira mega econômico um quilo de de barbante né gente é difícil de se ver né porque se eu tivesse feito todo no fio seis provavelmente teria dado um quilo né até menos então como ali tem fio oito e fio seis ele ficou com esse jogo ficou com um quilo e vinte e seis gramas minha passadeira ficou com um metro e sete por cinquenta e um de largura pesando quatrocentos e noventa gramas agora vocês me dizem gente se é ou não é mega econômico esse jogo aí me fala aí meu povo comenta aí embaixo e a qual a diferença que eu fiz da passadeira para os tapetes é somente aqui no salmão gente porque lá eu coloquei duas carreiras aqui eu coloquei três né eu fiz a passadeira com onze carreiras e fiz com trinta lequezinhos gente mas eu já estou fazendo aqui agora dez bases para dez jogos de cozinha tá gente vou lançar a hashtag aí agora me autodesafiando e caso você também queira se autodesafiar aí vou trazer a hashtag dez jogos de passadeiras econômico caso você queira usar meu modelo beleza mas você tem algum outro jogo de passadeira econômico também queira se desafiar igual a mim usa a minha hashtag aí me marca eu vou lá estar assistindo o seu vídeo curtindo comentando e compartilhando na comunidade caso você faça a minha combinação ou faça o meu modelo também quiser me marcar também vou lá estar assistindo compartilhando o vídeo né então que aqui é uma via de mão duplas uma ajudando ao outro né gente então foi isso aí que eu trouxe para vocês hoje né espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo espere e se inscreva no meu canal para quando eu trazer a videoaula você ser notificado quando eu fizer live você ser notificado quando eu trazer vlogs porque eu vou estar trazendo vlogs só da base né das dez bases junto e depois vai ter os vlogs separados dos jogos também vou estar trazendo vlogs da semana produção da semana aí para vocês também tá bom então não se esqueça de ir lá no canal da minha membra Ítala né se inscrever no canal dela assistir uns vídeos assistir uns anúncios para ajudar a membra para ela poder estar recebendo o pagamento dela né que no caso gente a minha membra eu me inspirei nela para trabalhar em kit revenda ela trabalhava com kit revenda com o modelo Anne então ou seja aí eu me inspirei nela para começar a estar fazendo os meus jogos de kit revenda então gente ela é uma amor de pessoa tem várias combinações maravilhosas lá nos jogos dela então vai lá diz que você viu aqui na Grazi para ela poder né continuar mais tempo comigo né gostar ficar mais tempo para ver que o meu trabalho está dando certo tá bom vou deixar a fotinha dela aí do canal dela para vocês poderem estar indo no canal dela tá bom e na descrição dos vídeos vai estar o arroba também tá bom dela para vocês estarem lá no canal dela deixei a fotinha e no vídeo tem o arroba do canal dela para vocês poderem estar indo lá e não se esqueça na descrição se aperta mais vai estar as videoaulas aí para vocês tá bom gente muito obrigado por vocês que tem me acompanhado até agora aí já estamos quase 6 mil inscritos né e vamos que vamos gente que você for criador de conteúdo e quiser compartilhar o meu conteúdo eu vou estar também retribuindo a vocês aí tá bom muito obrigada aquele grande beijo e até o próximo vídeo tchau então eu esqueci de falar pessoal que esse jogo eu vou estar vendendo ele a 120 reais o jogo e acima de 3 jogos vai sair a 100 reais cada um